Hoje, rapaziada, começando mais um vídeo de futebol aqui em Porto Rico, meu amigo. O seguinte, hoje, mano, vai ser a parte... Nossa! Hoje vai ser a parte 2 do vídeo jogando futebol com os meus amigos. Boquinha, o bagulho é o seguinte, no primeiro vídeo você não participou e agora... Vixe, Marinho, deixa quieto. Online e roteando. Tá online e roteando? 4G ou 3G? Eu não jogo em 4G. Nossa, pegou bem nos ovos. Mano, é o seguinte, mano, no primeiro jogo, o time masculino ganhou, que foi eu, o Renato, o Bruno, o Breno, tá ligado? Só os fortes. E agora? Agora é os... Os gordinhos com as marombas, vamos? Bora, bora? Então vou no time do gordinho. Mano, vamos fazer o seguinte, vamos separar o time aqui certinho. Eu sou camisadeiro. Não, viado, eu vou ver que é... Imagina esse que for um zagueiro, eu nem chego perto, só chuto de longe. Só chuto de longe? Mano, é o seguinte, vamos separar aqui o time certinho e vamos partir, mano, pro segundo jogo aqui em Porto Rico de futebol. Renato, tá feliz que o seu primeiro jogo fez um gol na casa? Eu peguei uma experiência pra jogar agora na quadra, agora o ambiente é mais curto, então eu vou ter mais experiência aí. Vou mostrar todas as suas habilidades, vou mostrar pro seu patrocinador, se sou por ser, você vê. Os caras me chamam de Neymar aqui, porque eu sou muito ágil, tá ligado? Entendi. Você cai muito, né? Então, nossa... Então vamos, bora. Bora. Bruno, você quer falar alguma coisa pros seus patrocinadores? Mano, queria agradecer aí, João Tex, aí, pra galera toda aí. É, que tá aí ajudando a gente aí nesse jogo aí. E mais um jogo, jogo das estrelas com o Porto Rico de futebol. Ele falou, velho, ele falou bem aqui. Coronado, você que não falou no último jogo, quer falar alguma coisa agora? É, eu quero. Tá bom demais, irmão, você já falou demais, você é o cara que fala muito nesse jogo. Thiago Reis, seus patrocinadores estão te olhando, o que você quer desejar pra eles? Eu desejo um feliz ano novo, que o Senhor seja abençoado por Deus. Amém. E que o time de camisa é número 10 aqui, ó. Ah, mulher. Olha a camisa, não vai ganhar, mulher. Gandula, quer falar... É, então, Gandula, quer falar alguma coisa, Gandula? Ah, só vai no gol. Tá aí, não é mas com o pé. Bom, rapaziada, meus amigos já estão posicionados. Vamos tirar aquele belo 2x1 e ver quem time cai com o qual. Vamos bater reis, mas qual é o time. Ah, bater reis é... Então partiu a mais um jogo de futebol aqui na Casa do Largo. Ó, cara, vai, 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 vai. Eu perdi. Ele tirou, né? Eu perdi, né? Ah, já começaram, já. Ah, não. Segura ele aí que eu vou bater no botinho. A natureza cuida. A natureza cuida aqui, irmão. Cadê, cadê, cadê? Vai, 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 vai. Ó, vamo, vamo. Ó, passei, passei. Vai, irmão, vai. Não, que toque foi. Boa. Vai, bora, vamo tocar, tem que tocar. Vai, 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 vai. Tá maluco, irmão. Não, acho que não, nem ele jogou. Valeu. Vai, cara. Eu já tinha passado na frente. Não, não dá, é dois, não sei o que ele gosta. É, não tem o meu irmão. Ó, ó, o Renato é atrás. Ah, vai, tá. Uou, segredo. Caralho. Que top, viado. Que jogada, que... Vem, vai, vem. Rápido. Nossa senhora. Renato do céu, que passe eu dei. De letra. Bora, 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 bora. Ó, segura lá. Ó, segura lá. Ó, segura lá. Vai, 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 vai da esquerda. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Opa, opa. Ô, louco. Bora, boa, acalma, acalmou, acalmou, acalmou. Atrás tem, atrás tem. Boa. Boa, moleque. Caralho, viado. Boa, Bruno. Que tapo, viado. Ó, vai, vai que eu vou ficar um pouco mais. Renato. Renato. Essa estátua foi a minha visão, sentou muito. Renato. Vem, vem, vou brigar. Ó, nem vou sair agora. É bom mesmo. Não, não. Quanto que tá? Não, não. Não, não, não. Arranho, arranho. Arranho, arranho. Arranho. Arranho, arranho, arranho. Boa. Come on, 관ó. Arranho, arranho. É, pô. Já não pode ficar me這樣的, não. Arranho, arranho. Ai, eu, 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 eu. Valeu! Vem Gui, vem Gui, vem Gui O Gui, descaixa não Gui Vem Gui Vem Gui Vem Gui Vem Gui Ah, ele colocou o pé Gui Eu colocou o pé e eu tava na água Boa, nice Peito, peito, deixou Gui, deixou Vem Gui, matei no peito A bola passou por cima e eu chutei ainda De novo Olha o louco Não foi alto não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, você não vale mano Tava aqui no lado Puxa Ah, ah, ah Vai, 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 vai Não é possível Voltar o jogo Escapou a bola do pé Pode sim, pode sim, pode sim Pode sim Ladrão Quebrou a GoPro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aqui não Vai em cima Gui, com vontade Boa Rê Boa Rê Mas que que é isso? Deixou, deixou Puxa, papai Puxa, papai Demorei mano Joga no chão, joga no chão Vai, vai, vai Vem, vem, vem Boa Rê Vem, vai Tapou Foi mal, não Não, não Não, não Aqui, ó Vai, vai nisso, quebra ele Tomei Caralho, ó Vai, boquinha Vamos, boquinha Vai pra sua bolo Vamos, boquinha Ó, goleiro aqui no meio ele tava com a bola quanto que tá? ele tá com a bola o que você quer? o que você quer? aaaah aaaaah Nossa, Bruno, você tá bem, mano? Thiago bateu no C, mano? Nossa, esse viado. Deixa ele bater no C não, mano. Mentira que ele tirou ainda. Vem, Bruno! Vem, Bruno! Nossa! Nossa! Que golaço! Bruno, eu tava prestes a primeira socorra do Bruno. Recebi um grande lance do meu amigo Renato Garcia. E eu fiz um golaço. Pelo passe do Breno, meu amigo. Domingo agora. É, irmão. Futebol aqui é pra Prox, mano. Ó, dois passou. Passa aqui, então. Na mão do goleiro. Vai, Bruno! Golaço! Boa, moleque! Valeu! Vamos ao Go Pro! Passa! Ai, moleque! Pelo dedo, cara! Não, viado, olha pra... Sozinho? Perdeu, perdeu, perdeu sozinho. Mentira! Mentira, mentira! Para, para ser falsa. Viado, o vissé escorregando. Viado, o vissé escorregando. ONGRES PUDO MELE! Não, ribeu! Viado, por Deus. Vai derrubar nosso parceiro. Ai, meu Deus! Vai derrubar nosso parceiro. Vai levantar eu? Vai levantar eu! Vai levantar eu! Vai levantar eu. Vai levantar a calma. Vai violar cara! Vai! Vai! Você derrubou? Eu viado, por Deus! O vissé escorregou, mano, o vissé escorregou. Eu vou jogando, mano. Nossa, o Thiago não veio, tomei duas boladas pra cá Enquanto vocês estão falando pra ir devagar, o Teco tá passando lá Vem, vem, vem Caralho, é uma muralha É uma muralha Os caras choram por tudo aqui Vem pro time Vem pro time, Boquinha Não joga pingando pro Gris, não Gol de mão Vai, vai, vai Nossa, o que é isso? Uau, uau, uau Uau, uau Vai, rap Vem, vem, ok Vai, rap 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 Perdeu, perdeu, Teco Perdeu, Teco Vem na água, Teco Vai, rap Não Vem Essa bola dobra, mano Calma, calma, calma Vai, rap Calma Beleza Vai, rap Vai, rap Vai, rap Vai, rap Tá a zero Vamos lá Deixa, deixa sair, deixa sair, essa é a nossa Eu paro pra você chutar, vai Vai bobão, vai bobão O Gui, não precisa nem marcar ele não Foi mal, Bruno, eu ia tocar pra você fazer o gol, mas Não precisa marcar o Gui não Eu vou doar também pra você Golaz Vai, 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 vai O louco, tá louco Nossa, viado, tô errando Você vê Pega a mesma coisa Foi mal, mano Viado, chutou o peito Duas eis Duas eis Não, né O que? O que? Podia que eu levar um rolinho de C 1 a 0 Ele tentou duas vezes, derrou a primeira Vamo lá Vamo lá, 5 a 0 Ah, 1 a 0 Vamo lá Vamo lá Vamo lá Já foi? Já foi? Já foi? Já foi? Já foi? Já foi? Então tá 5 a 0, então Vai moleque, senta aqui Olha, olha, olha Nossa, ai, bato Pega lá, pega lá Pega lá Pega lá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Jogar a bola assim pro Renato, pro Guine Demorou Vai, vai nele Vai, vai nele Não, foi mal Não, não, foi sem querer mesmo Ele chutou, eu chutei junto e parei a perna Não, não Se quiser fazer foto, pode fazer Olha a sua aparência que chutou Vamo, vamo Vamo É Boa, boa É isso ai, ó Depois olha as imagens da câmera do coronga Só olha pra baixinha Fiquei no vaca aqui, mas eu tava dentro Saiu Boa, nego, boa, boa Foi lindo Saiu sim, eu vi, eu vi Vai, Boquinha, Boquinha Boa Bora, bora, bora Vai, Bruno, boa Aê, carai Bora fazer gol no sapo 3x1 Ah, tava 4x4 Ele zerou Tá louco 3x1 Passei, passei no meio Passei no meio Boa 3x2 Vai fazer gol pra caralho agora, viagem Segura atrás que quer correr Segura no canto, Evandro Thiago, segura no canto Segura no canto Passei 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 Bora Saiu de novo Vai falar que você anelou agora Suta nele de novo Vem chegar lá, vei Pô, ninguém passa Tô do lado não Ó Vem no meio Vem, vem Vem Boa Ó, Breno, no meio Boa, Renato Boa, mulher Carai Vamo fazer gol pra carai agora Nossa, mano! De novo? Ô Teco, você consegue roubar no Teco? Domina, domina! Boa moleque! Caralho! Vem, vem, Bruno! Tô com você! Tá, Bruno! Boa! Opa, opa! Nossa, Bruno! Caralho! Cara, que defesa, viagem! Nossa, lá! Vai! Eu, eu, eu! Nossa! Vai, Renato! Vai, Renato! Vai, tá zero a zero, mano! Vai, tá zero a zero, mano! Não dá pra acertar tudo! Vai, vai, vai! Não faz nada não, pô! Bora! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Tá logo, mano! Não parou, velho! Ó, velho, pera aí, rapidão! Pra parar esse bagulho! Como que pega a bola sem encostar no... Pega a bola, né? Se não falta não, vocês vão passar um ponto aí Eu acho que não, Guilherme Eu não acho que não? Muita Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, Guilherme Toma também que eu vou Vai lá, vai lá Vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Boa Vem a todos fazendo pelo lançamento Vai Vai Fala que o meu Vai que eu tenho muito baixo Ó, ó Olha lá Vem o Verda Ó Ó Nossa, nós brincou Na cara deles Nós brincou na cara deles É só de É só de Jave É só golaço Ó o Bicudão Um pouquinho só tem que mirar Vai em cima, vai em cima Ó Ó Ó Nossa Ó Ó o cabelo do Thiago Nosso jogador, nossos atletas vão chegando aí no No campo de concentração Meu time tá comigo Ô time chorão, irmão do Thiago Mano Mano Eu tava correndo olhando pra trás pra bola que eu vi O pé do Thiago tava na minha cara, viado O Thiago vai com o pé, mano E 72 gols 42 cani e 3 chapéus só Tô indignado O Nã joga bem, o Nã joga bem, mano O Nã ali tá escondeu Eu tô no Nã Parece açúcar Mano do céu Não, não, você é ladrão, viado Parece ser a lesbo quando joga sal Passa a mão aqui Devagarzinho O Calombo O Gui Rapaziada do céu, que jogo foi esse, mano? Na moral O bagulho foi pegado, mano Foi correria Um time Um time Pra cima Outro time chorão, tá ligado? O time pra cima foi o que ganhou, mano Porque quanto mais pra cima você vai Quanto mais chora você perde, tá ligado? Boquinha Nossa, viado Deixa eu limpar essa lag Do outro lado Aí, viado O que você quer dizer pros patrocinadores? Olha o monte de lag, mano Viado, para de chorar Olha o monte de lag Ai, que nojo Mano, o que você tem de jeito deste jogo? Mano, você queria jogar? Ah... Ah... Tá vendo, né? Agora vamos falar com o time campeão aqui Porque o time chorão Parece que ele ganhou E aí? Tá botando o... O pré-trane Tem um cara ali que joga pra cara no time deles Ele... Mano, juro por Deus Encostei Desceu Ah, não Ninguém vai dar falta? Ah, é porque ele é o Renato Garcia, né? Não, beleza, então Esse aí, esse aí Esse bagulho aí que você falou O que ganha é as caninhas Não é os gols, mano Que caninha? É, é os caninha O Renato levou uma Você levou outra Eu? Mentira? Mano, vamos falar com o Astrope Ah, rapaziada, aí graças a Deus mais uma Obrigado Cala a boca, mano Rapaziada, mais uma vez, aí graças a Deus Um jogo aí intenso aí, né? Já agradecer os patrocinadores que eu já agradeci no começo Vou agradecer de novo Latex? É, lá e todo mundo aí Meu time fez uma boa partida aí Agora é trabalhar firme aí E conquistar a casa pra mãe e pro pai E é isso aí, mano E é isso aí, mano Graças a você também ao Serial Todd Agradecendo a minha vaca que deu uma cagada no frato Peguei teu biscoço de papaguara Sempre vou falar isso E o C? Mano, eu tenho a dizer que nós jogamos bem demais Jogou E temos que melhorar Pra dia a mais É isso aí Gostei demais O Gui tá boliviano Fala aqui O Gui foi um jogo muito bom Foi Bom demais Nossa O jogo foi bom Foi bom demais Thiago Reis Foi competitivo Joguei pra caralho, viado Foi um jogo bom Foi um jogo que uniu a gente Foi um jogo Eu relei na perto do Thiago 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 no chão, cara Não, viado, você se estrombou sozinho, mano Viado, ele me deu uma caneta, viado Que eu passei reto Que eu não vi nada Viado, podia ter quebrado os dentes Só quebrou os dentes, viado do céu É sem piedade Eu tava vendo o lance do Thiago, ele caiu ali O Thiago tá mais 12 gols Eu Ele não viu o Gui passando Ele trobou Ele trobou no Gui Cara, sua boca que criticou o pé, seu otário Ele fez assim, ó Viado, eu tava morrendo a bola A hora que eu vi, eu tava no chão Você chegou o pé mesmo? Não, mas eu joguei bem, mano Jogou, mano Todo mundo, cara Ele caiu sem querer Todo mundo jogou bem pra caramba Caiu sem querer, viado Eu não fiz assim, ó E busquei o Thiago Você passou o pé nele, viado Quer ouvir, vamos ter com o Thiago Cê viu o Renan naquela hora, mano? Eu fui dribar ele, ele só relou... Ele relou em mim Ele... A escola faz bem Aולado, serão colocada Você quase bateu no Renato É o outro lance Fala Coronado Tá bom demais, irmão Você já falou muito no outro jogo E dessa vez você já tá falando demais Você jogou o time Quer falar do seu lance? Obrigado, irmão Falou de muito Olha o bocadinho Olha a cânica dele, Renato Ele veio muito Já eu mandei, né? Na cabeça dele ele ia chutar a bola Mas ela passou tão rápido assim O Coronado Vou gravar o Coronado e esse Já te pira Coronado, as imagens da câmera dele Vai mostrar o chão Você tava gravando, Coronado? Misericórdia Você vai mostrar o dedão dele Quer falar alguma coisa, Coronado? Tá bom, mano, obrigado É nóis Mano, vamos pra casa Teco, você tem alguma coisa a dizer? Queria agradecer a letra do Gaúcho Ah, moleque, é isso aí, mano Valeu Mano, então é isso, rapaziada Foi um jogo de muito esforço Foi um jogo de muita brincadeira Um jogo que valeu a pena ter Mano, se você quiser um jogo desse de novo, mano Deixe muito o seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu Falou Tchau E aí Tchau Tchau, tchau, tchau